Esse é o nome de Gimbo, né? Opa! Opa, bom! Pra gente aqui pra nós... Alguém mata o Dong, pelo amor de Deus! Ah, pelo amor de Deus, cara! Não tem uma flash pra fazer nele, ó, Skulls! Skulls! Que? Que porra é essa, véi? Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante pra evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos. Bora lá! E já garante, ninguém na areia com a molotov, sanduíche é nosso... Mas aí é a passagem... Opa! Aí é complicando, Sheila descomplica, Sheila quer mais, hein? Sheila quer mais, o plant é aberto, bom plant... Ah! Nossa! Mas o moleque é chato, hein, mano? Ô, moleque embaçado! Vai se ferrar! Bom, Sheila, a carta é meia nove, hein? Tá de USP! Doncado, três kills pro homem já... Iiii... É isso, hein? A impressão do Shellinho, tomou muito dano e é eliminado, então... O rifle já foi, né? Foi sozinho, tentando pressionar e agora vem... Opa! Pode ser bom, hein? Ai, caramba! Sobrou exatos disparos do Magix pra derrubar o Cacerato. E aí, mano? Vendendo fake. A gente falou que a Fura não faz fake, né? Então... Olha! Quase pegou desprevenido. Nossa, só o tiro por aqui... Beleza! Nice, atropelado. Perdeu ali o Yuri que cortava a rotação. Ele sabe que tinha um cara A. A Fura joga simples, né? Pode dominar de início e depois ela executa. Ela acabou morrendo tendo uma arma a mais ali aqui da Fura. Mas já começa o primeiro armado executando um fake pra surpreender. Ia ver ele antes. São dois rounds em sequência, mas o Spirit guardou boas armas e agora... Hum... A Fura não gastou smoke meio, tentou chegar no respawn surpreendendo. Mas o Shiro e o Donkey já fazem o estrago e o round já foi, né? Basicamente ali... É. Ó, esse é aquele round que eu falei. Um 5x3 pro Spirit. Então... Que se a Fura trouxesse de volta, ia abalar muito. É, opa, boas. Quem sabe um x5. Salve pra Fátima, mãe do Skulls, que tá aí no chat. Ei. Tá, a gente que os jogos... Esses ossos. Né, eles antecipam. Rebentou com o meio. Com aquele round que acabou rápido. Vamos ver aqui, mas... Cara, não... Vai guardar agora. A Fura... Ah, acho que a Fura tentou usar. A gente já viu até o Shelo num retake que ele fez, se não me engano, foi na Fura. Ai, não. Ai. Ai, não. Desastre. Vai cair nos dois. É uma baita múltipla, mas realmente, né? A galera confiante da Spirit, já teve um início bom, já vai cair no jogador, boa toca, mas fica pouco. Ó, o que vale mencionar, né? Nossa. Que a Fura tá com poucos abates. Pouquíssimos abates até então, porque a Spirit, não só antes que perdeu, guardou muitas armas, né? Então, tipo, o Cacerato tinha matado... Só matou um. Acho que o Yuri matou dois. O que mais matou tinha matado três, né? Então... Tá todo mundo. 2L. Nossa. Três pra liga. Vai vir janela agora. Tão virgando retake em ambos os bombes. Já caiu o Shiro. Ó. Subiu no banco. Os donos que estão na posição pra surpreender. É. Subiu no banco. Troca tiros dois. O Cacerato tentou subir a ligação. Errou o pulo. Fez barulho, hein? Fez. 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 Trade no Chopper. Vai acabar a Smoke. Vamos lá? Nossa. Que desastre. Isso aí é. Os dois saíram da Smoke. Tipo, até perdeu a mira o Chopper de início. Foi. E mesmo assim, ele conseguiu matar e a gente não matou ninguém, cara. Smokezinha no palácio da proteção. E aí o Donk... Ele matou. Que isso? Ele matou também. O Donk, ele é um dos melhores jogadores da liga do mundo, velho. Ele é muito bom, cara. Esse... Meu amigo... Ô... Bicho chato. Captando, né? É, tipo... Não, como é que é aquela... Aquela... Pogos... Não, não... Esqueci o nome dele. Gimbo, né? Que... Opa. Opa, bom. First Key pra nós. Alguém mata o Donk, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, cara. Olha a facilidade, cara. Puta que pariu, cara. Que isso? Olha a facilidade, velho. Ninguém tem coragem de picar liga, velho. Não tem uma flash pra fazer nele. Ó, Skulls. Skulls. Que? Que porra é essa, velho? Manuco. Meu Deus. O Skulls. Vou me consagrar. Meu Deus. A C4 não tá com ele, velho. A C4 não tá com o cacerato. Deve ter morrido do L. O cara com a bomba. Tá, prepara. Não, se ele picar, se ele dá um pré-falling no Fallen aqui, eu levanto e vou embora. Não foi o pré-falling. Ah, veio uma banho que tirou a visão do Fallen também. Foi. Nossa. Você tá maluco, velho. Não, mas é muito boa. No Prime, bate de frente com todos. Nave, todos. Chegada do Don't, sozinho. Acertou o HS. Cara, ele tá usando um colete VIP, velho. O Chopper criou um espaço legal pra que ele pudesse jogar e ele acabou que não... Opa, foi punido. O Fallenzão, cacetaço. 3v2. Esse é o... Onde é que tá? O Shiro já travou. Vai ser pra B ainda, hein. Vai. Nossa. O Yuri é o único cara da B. Ele tá com um de vida. Ah, não. Fallenzão. Não podia ter errado, velho. Ninja. Opa. Ninja. Chegou. Clicou. Vai desarmando. Tem tempo. Skulls pra garantir. O filho da mãe do Shiro ainda vai lá matar ele. Porra. É um pixel fácil, né, do spray ali. 12x2. Opa. Boa Fallenzão. Fala dele. Já pegou o Donk. A gente pediu mínimo 7 rounds na nossa fezinha. Mínimo 7. Mas... Ai, ai, ai. Já desceu pra B o Magix. Você tá maluco, Magix. Fala, hein. Dá pra entender, né? Eu acho. É. Pelo menos o chat não vai perdoar. Não. Opa. Calmou, calmou. 3x2 nada. Calmou, calmou. Tem jogo. Donk tá morto. Não tem tempo perder. Binou. Tiro. Nice. Opa, deu, hein. Tempo, tempo, tempo. Clicou. Boa. Deu, 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 deu. 3x3. Agora que vem o comeback. Ai, ai, ai. Vambora. Comeback Israel. Comeback Israel. Quem perder aqui hoje vai pra repescagem e joga contra Eternal Fire amanhã. Valendo a vida. É. E aqui já pegaram uma entre. Vai ser. Ai. Xelo. Cara, tá dando dano, mas não tá matando. Não. Bom, a gente tem um cara avançado tapete B, né? Vai vir pra B, pelo jeito. E o Yuri. Esse cara vai fazer um fake, eu não acredito. É hora de botar pra quebrar. É hora de fuder. Pegou o capitão, hein. Vai ser pra A, hein. Matou mais um Skulls. 3x3. Sem tempo, irmão. Correria. O Farenzão tá ali pra ajudar o Skulls. Vamos ver se vocês entendem. Olha o Skulls aparecendo. E agora o Faren. Ai. Errou o disparo. A galera não vai... O que é isso? O cara vai plantar pro... Meu Deus. O cara plantou pra B, C, T. Ainha por cima. Ia ter chance o Farenzão, mas ele não contou que os caras iam fazer essa play. E agora o Yuri. 1v3 situation. E olha a noção do Donkey de imaginar que o Skulls ia fazer isso. Ia entrar na Smoke e jogar naquele pixel ali. Olho pra trás. Boa leitura. Esse Smoke pode atrapalhar um pouco agora, né? Ele isola um pouco os duelos, mas ao mesmo tempo ele cria um pouco a possibilidade de o cara se esconder. Vem chegando. Eliminado. Ponto e mapa da Spirit. Foi realmente, né? Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. DreamHack Open London 2015. Não é DreamHack mesmo. Mas é... Realmente, eu não fiz essa DreamHack, não sei por quê. É a pergunta do TSM. Oito anos atrás. Tá. Nossa Senhora. Que beleza. Já começa desse jeito. Tá. Atrás de volta, Yuri. Inclusive o falador, né? Pô, vai plantar. Mas... Quer o resto do time, mano? É. Tamo chegando aí, ó. Mas plantou escondido para o time. Plantou, velho. Plantou. Plantou o que deu para fazer. Plantou, tomamos uma smoke. Aqui é só. Tá. Não entendi a tática aqui. Também não. Entrou três. Outros dois estavam muito longe. É. Do lado do TR. Mas é que realmente a gente não tem muita bomba. Então a gente tem que tomar... Tem que ter um capricho mesmo. Para a finalização, tamo vindo aí. Só o Chopper, hein? Ah, e só que o Skulls morreu em algum lugar ali do mapa. Sobeu só o Cacerato. Chopper. Tá ajudando. Acaba ajudando um pouquinho. Sem a bomba, Cacerato. Só que é. Beleza. Mais um. Ah, mas eu não contava que os caras já tinham saído ali em direção ao bombe. E a Freire tá jogando naquele esquema lá que eu falei, né? Com calma. Dominando espaço. E os jogadores ajudando o Falle a tomar uma decisão, né? É isso. Ai, ai, ai. O que não pode acontecer é isso, cara. A gente morrer... No processo, sem potencial de trade. Morrer um de cada vez. Falle agora sozinho com essa 4,5, entendeu? É. O que a gente tinha de vantagem... Já se foi pro Beleléu. Beleléu. Antes do Magix, ele tá olhando até pra tela do amigo. Que isso, velho? O Shiro pegou o cara descendo do terceiro andar, velho. Bom, o Cacerato pegou ali o Donk, hein? Nice. Donk morto. Cai o Shiro no erro de disparo. Fizemos uma execução aqui com o que a gente tinha bem efetuada. Tá bom. Até o round pra gente. Uma plant. E agora... Momento. Esse duelo... Tá. Ai, ai. Rolou uma trade, mas... Já chegou os onges rapidamente. Vai passar a smoke aqui, tentar pegar uma kill e entrar na smoke de novo. Puta, mas essa banha acabou com nós. Nossa, olha a flash, velho. Que isso. Ele vai... Ele vai bufar a smoke. Ó. E tentar matar o cara. Pode ser boa, tá? Ai, 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 ai. Os caras são muito bons. Flash dentro da smoke. Tá desarmando. Ai. Ai, ai, ai. Vitality. G2. Nave. Mouse. Spirit. Esses cinco são... Quinteto, parada dura. Opa, boa. Troca, Falenzão leva dois, hein. Vamos, Falenzão. É o Quinteto Fantástico. Esses cinco aí é difícil mesmo. Nossa. Bom. É? Juntos assim, viu? A The Mongols é um time embaçadíssimo. Já comprovado. Você coloca bem ali também, nesse caminho também, não? É, se ganhar hoje... Ou... Se ganhar, eu não vou nem falar ganhar. Se der trabalho hoje pra mouse, vou ficar bem contente. Pelo que a gente tá vendo a VP, pessoal. Muita gente botou VP. Opa. Bom. Abate o Cacerato. É. Sete a um? É. Eu ia falar. Sete a um, meu. Ele é inevitável, meu. Todo dia um sete a um diferente. Ele é inevitável. Dá pra... Nossa, o Varado, o que é isso? Matou plantando, véi. Nossa. Eles combaram o Varado com a HE, mataram o Faro implantando. Meus amigos. Meu amigo, que nojento. Mano, o round... Tá louco. O que é isso? Olha isso. Mano, o round nem acabou, ele já tava sorrindo pra cacete, véi. Entendeu? Ele podia ter alguma coisa. Mano, muito difícil. Mas detalhe, o combo que eles fizeram ali no plant, eles tavam jogando retake, Bida. E isso não é aleatório. Não é que eles tão no meio do jogo falando assim, vamos fazer esse combo aqui, que eu acho que vai ser legal. Os caras já tem isso treinado, Bida. É. É só um sistema da Valve que às vezes pode dar um false kick e aí, tipo... Imagina o Major. Ah, no Major aí a Valve vai fazer o possível aí pra... Pra evitar, né? Nossa. Ó, quero agradecer o Tarcísio Albuquerque, perdão. Tarcísio Albuquerque mandou 10 reais e 90 centavos lá no YouTube. Mandou um superchat, falou que o Donk tá de UOL. Já estaria chorando no chat. Tá. Tá pagando pra chorar aqui, véi. Mano, que moleque encardido. Opa, um X1, hein? É a chance. Mas o Shell não tem ideia, véi. Ai, ai, ai. Trui. Quatro na sequência. Quatro na sequência pra Spirit. Chegado o Donk. Farenzão tomando tiro. Vai, meu Deus. Beleza. Punido. Trade. Três e dois. Três contra dois. C4 plantada. Tamo sem kit nos dois vivos. Pezinho. Que bala do Yuri, véi. Fantástico disparo. Dois e dois agora, hein? Só que o fato de a gente não ter deficiado... Será que tem um deficiado perdido por aqui, véi? Não reparei. No início do round. Ó, ai, ai, ai. Ele tava ligado. Só no bracinho. Mas não tem kit. Coitado, véi. Ai, que frustrante. Não tem kit. Não tem kit. Já foi o round. Opa, levou mais um. Mas já não dá tempo de desarmar. Doze. Doze a um. Ó. Nós ainda estamos tentando, véi. Coitado dos caras, véi. Tem que tentar, véi. Tem que tentar. Tem que tentar, mas... Mas é... Né? Acho que... Não tem muito o que dizer. A não ser que voltaremos mais fortes. Voltaremos mais fortes. Isso é fato, né, cara? Pior do que foi... É quase impossível, Bidão. Mas essa série aqui, meus amigos... Tá plantando a Bombodon aqui lá no outro lado do mapa. O Shell tá aqui sozinho. Já viu mais um adversário. Eles vão valorizar, será, mano? Olha... Olha a Spirit, hein? Tá doze a um. O cara se esmocou. E o Shellinho, né? Foi pra cima deles. Não consegue muita coisa. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau, 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 tchau.